... Você nunca me fez sentir pequena, tá entendendo? Mas ao mesmo tempo, dentro, eu sinto que você tem esse lado um pouco escuro, porque eu também tenho. E eu já demonstrei, mas eu já estou com você. Você também, olha aí, por cá. Eu sou um rio, um caravão, mal, mas eu não sou eu. Como a DT, eu amo ela. Ela tem um coração amaral, ela tem uma luz, realmente da história, da vida. A melhor história da vida é a dela. Com a DT. Com a DT. Com a DT. Com a DT. Tchau, tchau. 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 Eu não gosto mesmo de estilosa com a sua alma. Eu não gosto mesmo de estilosa com a sua alma. Eu gosto mesmo de estilosa com a sua alma. Eu gosto mesmo de estilosa com a sua alma. Eu gosto mesmo de estilosa com a sua alma. Eu gosto mesmo de estilosa com a sua alma. Eu gosto mesmo de estilosa com a sua alma. Eu gosto mesmo de estilosa com a sua alma. Eu gosto mesmo de estilosa com a sua alma. Eu gosto mesmo de estilosa com a sua alma. Eu gosto mesmo de estilosa com a sua alma. Eu gosto mesmo de estilosa com a sua alma. Eu gosto mesmo de estilosa com a sua alma.